Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. 296? É, porque eu aluguei o carro. Então, a gente vai precisar desses 250. Tá bom, pra quê? Porque eu tenho 200 aqui, aí eu consigo comprar outro carro, o carro VIP, ele tem muito porta-mala, ele tem 200 de porta-mala, pô. Mas eu acho que eu aluguei dois já, cara, dá pra você usar o outro de quatro porta-mala. Não, se guarda na nossa garagem, ele volta pra sua, porque ele é de anel, tá ligado? Aí o que você tem que fazer? Já vai ter que comprar um cartão lá e me passar o cartão, entendeu? Vocês vão lá, a gente espera aqui. Vão todo mundo. Vão todo mundo. Bora. Bora nosso P1, rapá. Ui, tô sem porta. É bom que é drop tático. Aí, já teve uma rapaziada que já encomendou ali na festa comigo, eu já falei, mano. Vai, 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 vai. A rapaziada que encomendou ali comigo, eu já falei, mano, tô precisando de munição e arma, mano. Não vou vender hoje. Aí os caras já falaram, vou ir atrás. Aí na hora, a lampadazinha brilhou, né? Plim. Porque se a gente parar de vender pra eles, eles não vai ter e vão ir atrás de arma. É, exatamente. Mano, já tava na hora da gente achar alguém que vende esses parados, em vez de ter que ficar esperando muito tempo pra conseguir uma arma ou uma munição, né? É, é verdade. Brassão. Cadê seu namorado, moço? Meu moço descarregou. Agora, toda hora que tocar essa música, eu vou lembrar da... Da dama. É nessa hora que... Você consegue abrir? Mano. Olha, que loja dele. 250? É. Passar o anel. Eu tenho 250 e vai dar 500, dá pra pegar um carro. Ah, passou pra ele, peraí. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Ah, mandaram pra mim. Tá indo pra tudo. Ah, ele não quer mandar pra mim, não? Vai, ele. Vou mandar pra você, Roberto. Peraí, senão vai pra eles. Olha o soco por encomenda! Tô vendendo cartão aí de 250 diamantes e 80 mil. Do Neyda. 80 mil? Aquele cartão vai? Agora que o Tiringa vai ficar maluco ali. Sabe quantos que vale o outro? 150 mil por aí. Meu Deus do céu! Eu, cara! Explodiu, cara. Ué, o cara tá pegando fogo. Ah, tentou roubar, né, filha da puta? Ah, não, é pá, mano. O que que tu fez, rapaz? Tava pegando fogo, mano. O que que tu fez, rapaz? Acorda, peraí. Acorda. Eu já sei. O rapaz tava pegando fogo. Não viu? Explodindo, cara. Tudo que vai, volta. Então vai tomar de novo, caralho. Já ela dá. Ai. Calma, calma, calma. Dois em um, não. Opa. É só eu, é só eu. Eu te amasso sozinho. Não, cara. Três, quatro. Ai. Mano. Passou até o cu. Caraca, papai, puxou o pé. Cadê minha moto, papai? Foi feito de puta. Porra, o apelo... A merda não abre. Aí. Não precisava quebrar o frio. Tá, então tá. O nosso plano aqui é que amanhã já tem pelo menos seis armas. Eita, porra. Aí, dona. Aí. Aqui não dá, tá ligado? Carro velho do caralho. Carro velho é esse. Burro. Burro. Olha pra você ver. Catinga de carro. Eu tô desarmado, viu? Um cara desse aí tem duas balas ali. É, dois padrões. Carro velho é todo mundo. Tá. Aqui. E aí, qual que é a boa? Cara, a gente não consegue fazer agora uma loja na fuga, não. Tô afim de dar uma fuga, mano. Mano, não tem arma pra isso, não. Será, velho? Eu tenho uma. É, o Pipo dormiu com uma. Eu vendi a outra. Eu vendi a outra, então só tem a... Tem a sua. A do APA. A da Babi. Você tem arma, dama? Tem nada, mano. Mas por que que a gente precisa de arma pra dar fuga? Aí você tem que falar com quem tá acima das nossas cabeças. Eita, porra. Isso aí, doutor. Mas foi no flanelinho aí, velho. Ô, foi mal em flanela. Isso aí, porra. Mano, meu carro foi pro caralho. Tá aqui não, velho. Não, não tá não. Foi roubado na loja, velho. Na festa, quer dizer? Já era, Babi. Agora é só eu e você. Vixe, agora é. Deixou de a pé, mano. Ó o que que sobrou. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Calma, gente. É merda. Isso aqui. Por que só sobrou esse carro? O que é isso, meu? Tô zoando, cara. Por que só sobrou esse carro? Por que só sobrou esse carro? Por que não sobraria? Nem minha, só vai. Por que só sobrou esse carro? Você tem namorado, moça. Eu quero ver você morar no motel. Eita. O que é isso? É a música, cara. Ai, ai, não vou mais rir, não. Você pode fazer. Não criticam. Ó, tá a cabecinha no meu, bicho, né? Pode ver se tá aí. É aí, né? É aqui? Aqui, é aqui. Vai lá ver. Vai lá, homem. Acho que ele deu uma dormida aí. Apá. Vai, donzela, vá. Tudo bem, então não vai, então. Fica aí. Opa. Pera, pera. Pronto. O que que foi, apá? Ih, dormiu isso? Ele, eu cantei, ele dormiu. Oh, man. Ei, bro. Acorda, man. Acorda, agora. Tô mandando você acordar. Acorda, man. Tô mandando você acordar, caralho. Acorda. Tem quantas armas? Acorda, acorda. Eu tenho arma, pb. Eu tenho. Olha, o apá conseguiu essa daqui, ó. O apá conseguiu essa daqui. Pera, pb. É, meu, pô. Tá dando uns tiros, hein? Chase, é pra trocar tiro? É pra trocar tiro? Não, opa, opa, opa. Vê se tá aqui, vê se tá o celular. Vai lá ver se o carro tá lá. O meu não vai tá aqui não, mano. Aqui, ó. Vem aqui. Vê se tá nessa garagem aqui. Mano, por que estaria aqui? Como é que entra nessa garagem? Ah, nossa, nós é uma lenda, irmão. Vem na chave. Mostra aonde que tá seu carro. O meu carro está na garagem da praça. Ah, então tá roubado. E eu tô te falando isso tem uma hora, ô mula. Vamo pra lojinha, então? Daqui já pra lojinha? Vamo embora. Por mim, marcha. Vamo pra passar o meu carro, né? Arrumar os carros, não? Vai ser na fuga? Ah, mano, ser meu carro é foda. Não tem como eu pedir meu carro, não. O apá falou HP. Ah, o apá, é na fuga, cara. É na fuga, cara. Pode vir. Pode vir, Galego. Vem, Galego. Que isso, cara? Faz dias que eu quero pegar esse Galego, né? Vai, Deus que eu quero agarrar esse Galego, mano. Não, não. É papo de gangsta de rua, irmão. Relax, mano. Ó, mas isso fica que dá. Fala aí embaixo, nega. Deixa ele. Ó, ó, ó. Pra ir no hospital aqui, o Raul Seixas aqui tá miado. Ué? Eu falei isso pra ele, mas ele falou, apá, tipo assim, porque ele tá muito na merda. Eu sei o que ele quer no hospital. Tá agadando, né? Fala lá, ó. Arrumar. Apá. Meu Deus, só agada, né? Espíquidão, espíquidão, espíquidão. Apá. Ai, tem que botar gasolininha. Eu vou buscar combo. Meu carro, meu carro, meu carro, meu carro. Eita porra. Eita garalho, tá enxota, pai? Esse carro aí é meu, pai? Esse carro aí é meu, meu irmão? Qual foi? Esse carro aí é meu, velho. Não é isso não, pai. Esse aqui é meu, pai. Ah, então desculpa aí, hein? Como é, então? Era ele? Não era ele não, não era ele não. Ele falou assim que era o dele e deu duas piscadinhas no alarme. Aí me quebrou. Vou comprar um combo aqui que eu tô com fome e sede. E aí, vai ser na fuga ou na bala? Fuga. É que agora não vai fazer uma lojinha. Era sobre o quê? Eita. E aí, madame? Ô, compra um combo pra mim. Ô, o que você não foi na festa, velho? Alô? Alô? Não, tô fechou. Foi mal aí, atrapalhar. Eita, caralho. Tamo junto. Claro, claro. Não precisa nem mandar grana, não. Você merece. Quer mais de um? Você é um amor. Amor. Jesus velho, tem uma carinha. Não, 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 não. A galera falou que você queria conversar comigo na festa ou é mentira? Queria, né? Mas você tava lá? Tava lá onde? Na festa, né? Ó quem tá aí. Falei que a gente ia se encontrar ainda, né? Oi? Nada não. E aí, como é que tá? Eu tô bem, tu? Tô bem, tô bem. Quem é que tá falando? Levi. Ai, oi Levi, desculpa. Não, relaxa. Acontece. Tá mascado, hein? Não, eu dei só um sustinho aqui, mas já... E a coceira, é o quê? Ah, estresse. Muito estresse, muito trabalho. Sabe como é que é, né? Ixi. Precisamos parar um tempo, dar uma folgada, curtir com alguém do meu lado longe, sem ninguém ficar sabendo, entendeu? Na minha folgada é gastar dinheiro. Então, mas se você quiser, eu gasto. Gasta dinheiro? Comigo ou contigo? Não, com nós dois, com o nosso futuro. Opa. Tá assim, é? Ué, ou nada a ver? Não, eu já tenho namorado, moço. Nossa senhora. Quando terminar, você me manda a mensagem? Tá boa. Eu vou te esperar, hein? Passa o seu número, então. Pega aí. Mas não, não é pra isso, não é pra isso. Não é pra isso, mas tem coisa que ninguém tem que ficar sabendo também, você não concorda? É, tipo, o futuro dos acordos. Exatamente. Quando virar uma crise, você pensa em mim. É onde é vívida. Exatamente. Se quiser deixar abaixo também, ninguém precisa ficar sabendo não, entendeu? Porque você não pode admitir que você tá molhando com... Meu celular tá travando, mano. Ixi, cuidado, hein. Tá sendo rastreada. Esse iPhone pod, velho aqui. Não, isso aqui é falso, acho. Ah. Sou pobre, desculpa. Meu amigo, mulheres são foda, meu irmão. Olha isso aí, galera. Olha isso aí. Tá vendo, mulheres? Pô. Pegou? Não, tu tem que pegar o teu. Mas com o que que tu trabalha? Ah, na vida bandida. Não vou mentir, não, Helena. Vida errada. Vim. Tá na vida do creme, então. Exato. Mas eu vou ser todo errado, mas pelo menos eu vou te dar adrenalina nessa sua vida parada. Aí pode falar a verdade. Esse namoro seu aí tá foda. Eu já fui preso também. Então. Já foi preso, já? Um tanto de vez. É, ouço aquela cadeia, quero mais não. Então. Tá a minha roupa. Ai, meu Deus. É a minha... Ô, a gente se fala, hein. Ou então a gente se encontra. Quando você quiser mandar um sinal aí, eu pego no ar. Ah, ok, então. Falou. Beijo. Carai, que susto, mano. Enquanto você apareceu, eu já imaginei o pior, ô... Ô, puma. Cadê você? Eu tô chegando. Eu tô aqui na pula, né? Deixa eu ficar mais. A gente tá bem aqui na borda da fria, nós. Olha o cara ali. Eu tô aqui na pula. Eu tô aqui na pula. Eu vou aberto o cara aqui. Ixi. Puma! Foi o motivo do meu atraso. Ah, puma? Ah, então tudo bem. Se foi por isso, pode. Obrigado, viu? Ah, relaxa. Escuta, relaxa. Escuta. Olha, esse aqui é muito bom, hein? É enorme. Escuta o diário do cara aqui, ó. Escuta só o capítulo 1. Olha isso aqui. Cadê? Obrigada. Não, uma aliança que eu ia colocar. Deixa eu botar aqui. Lá, hein. Dá só aquela parinha que você tava cantando ali que eu escutei. Aquela lá. Olha aí, Henrique. É não esse cara que tava falando com a minha mulher. Com a tua mulher. Quem que é a tua mulher, meu irmão? É a babá. Foca ali no diário do cara ali. Tá, mas depois eu falo. Meu diário tem 10 capítulos. É tudo crime que eu cometi, mas já paguei. Então eu vou soltar no Metropique, porque a polícia não pode fazer nada, porque eu já paguei. O capítulo 3 é um roubo de casa, que foi assim. Eu fui fazer um assalto nas casinhas, na minha motinha que eu tinha comprado. Decidi dar uma tona por emoção, pé de cabra na mão, deixei os rossos lotados. Eu escutei a sirene da polícia fugindo a motinha pra não ir em cana. Só escutei, nós vamos te pegar. Não adianta nem chorar que cê vai em cana. Gritaram pra mim descer. Não vou, é melhor pra você. Não vou, minha moto eu fui bater. Não tive nem chance pra me esconder. Esse é o capítulo 3. A hora que eu tava ali dentro, ele tava cantando, mano. Ele tava cantando, eu tava indo. Eu tenho o diário inteiro. Puta que pariu, meu irmão. Sucesso, valeu pela parlinha. Essa música é do caralho, amassou. Não quero nem ouvir a parte 4. Bora. Bora, puma. Pule pro P1 aí. Puminha. Vou lá na Meca arrumar o carro aí, tropa. Põe você aí no carro, tá todo mundo, né? Tá. Não vou. Bora ali encher ou encher o carro? Cê enche o carro? Como é que cê enche o carro? Com a gasolina, né? Então cê enche o tanque, né? É, eu encho o tanque. Mesma coisa, uai. Ela carrega a minha bolsa. Ela enche o banco do carro. Carro. Caralho, cadê o puma? Aí. Ela aqui. Ué, esse carro aqui não precisa de ir na mecânica, não, ué? É, enche a gasolina. A gasolina está acabando. Segura aí. Enche a gasolina? É, a gasolina, uai. Aí a gasolina está acabando. Segura, galera! Segura, galera! Desce aí. Pra ter certeza, eu te enchei. E aí, pessoal? Estão trabalhando aí? Rapaz? Ai, queria um lanche com batata padre. Tu não quer uma droga não, madame? Pra começar a mudar de vida? Droga? Ela já tem da sua, cara. Hã? Ela já tem da sua já, cara. O que é a minha? Eu mesmo. Não, a pataca está abastecendo. Tu já sabe qual que é a minha droga, madame? Está famosa assim, a droga? Imagina. Está famosa pra caralho. Caralho, será que é por isso que eu estou popular na cidade? Porque a minha droga está sendo rodada por tudo que é canto? Talvez. Aí, Panterinha. Aí, aqui é a Pantera mais brava. Essa aqui é feira. Inclusive, eu estou cantando ela. Mano, espera aí. Vocês dois estão dando combinandinho? Ah, mano. Não, 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 não. Mano, você me conhece e você está buscando na ideia, cara. Pelo amor de Deus, meu amigo. Depois você perguntar para o Beto Carlos, cara. Se tirar o boné vai ter uma surpresa. Ué? Que jeito. Aí, a picota do homem. Caralho. Cara, você... Combinandinho, então. Puta que parla. A gente é irmão, né? Nutelar o crime. Não, espera aí. Vocês são irmãos? É. Ah, então não está explicado. Então está de boa. Aí. Aí. Sucesso, hein, velho. E amanhã tem outro bagulho para resolver com você e com o Roberto Carlos, cara. Tentei falar com vocês hoje. Eu estava até na festa. Deixa tudo com o Roberto Carlos. Você não foi na festa, não? Ah, você que é o de Maroulo? É, porra. É bagulho para ganhar dinheiro, relaxa. Não precisa nem trabalhar. Me cola nessa barca, então. Então, é. É de 50 mil. Não, quer coinar de 25 para cada. Me estouro. Eu dou um salve no 6. Ah, pá, 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 pá. Olha o tiro. Fala, pá. Então valeu. A gente se fala, hein. Valeu. Ele quer combo. Ele não está enxergando nada, coitado. Pronto. Está com dinheiro na mão. Eu estou só com 100. Pegou? Pegou? Alguém está com o limite de peso excedido. Não sou eu. Deve ser ele. Já pode ir para a loja para roubar? Como é que é? Já foram na mecânica. Pegar a arma ali. Uma arma, uma garagem. Vai precisar? Vai precisar? Só um só. Só para pedir para o veneno. Deixa eu ver. É para pegar. Vai precisar demais. É para pegar. Tem que pegar a sua. Pegar. Vamos lá pegar. Pegar. Ah. Bom, peraí. Amor. Você não é uma barata. Nossa, você se perdeu. Mas estou louco para pisar em você. Aí ele veio te buscar de novo, mano. Você estava mexendo com a manhã do cara aqui. Não, de novo. Esse cara não é possível. Tchau, falou. Ei, mano. Tudo da vida, boy. Conta aí para ele também a história. Ei, quer saber como eu beijei a guria? Ele beijou a guria lá, mano. Fumou, 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 fumou. Ele pegou a que eu estava conversando. Não, não. Aquela lá que a gente estava no meio da avenida? É, bro. Peguei aquela mesmo. Meu amigo, tu deve ter bom de papo, hein? Está de merecer. Porque bonito o bicho não é, rapaz. Ah, vô, está atirando, não é, vô? Ah, rapaz. Tem que ser só sincero, velho. O churro está assustado. Eu vou contar a história tudo de novo aqui para você. Ô, tranquila, galera. Eu acho que não vai dar tempo da história não, porque nós estamos no meio do corre ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Ué, cadê o carro? Cadê o carro que estava com você? Ô, rapaz. Cadê o carro, rapaz? Rapaz. Mano, eu acho que... Rapaz, o carro sumiu. Esse bicho aí morde? Não. Se ele estiver estressado, ele morde. Ele entrega a carteira de trabalho. Entendi, entendi. Estou zoando, irmão. Valeu, hein? Valeu, valeu. Rapaz. Bora, por mim. Toda hora eu vejo um carro parecido com o meu, velho. Tudo me lembra ele. O carro seu aí vai achar ele. Também não trancou, né, cabeça? Qual loja que a gente vai roubar? Eu juro que eu tranquei, velho. Mas os caras foram mais rápido. O palhaço, o palhaço. Rapaz, 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 rapaz. Eu vou só comprar uma máscarazinha, então. É o tempo de ir puxando enquanto isso, né? Está no seu bolso? A chave? Máscara. Ah, é? Está mesmo. Seguinte, vou negociar a fuga limpa, mas se der merda, vou descer e trocar tiro. Seguinte, não puxa ainda não. Ah, é, mano. Caralho, tem esse ponto, né? Vamos sair para sequestrar. Eu tenho aqui. Pega aqui. Chegaram, chegaram aqui, ó. Ah, já sequestrou os lerdão, já? Aí, ó. Acabou de ser do antes. Ó, cria, aí está lá dentro, pá. Desce aí, pai. Você está de refém, bora. Todo mundo. Não, cara, pera aí. Estou trabalhando aí de boinho. É verdade. É mesmo. Se bem que, mano, pode trampar lá. Deixa eu sequestrar alguém que está ator ali na praça. Ali na loja de roupa tem. Então, bora. Vamos lá na loja de roupa lá. Isso aqui vai ser bom, hein? Ô, Deus, se eu estiver na loja de roupa aí, já puxa. Já era. Parou, madame. Parou. Parou. Vai, vai, vai. Ser com essa. Caralho. Já dá a volta ali. Bora, 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 bora. Dentro da loja. Bora, bora, bora. Ah, qual diabo? Isso aqui é sério, madame. Microfone alto da porra. Eu fiquei assustado. Bora, bora. Isso aqui é um sequestro relâmpago. Que isso? Corre, madame. Corre, madame. Mano, o apá. O apá, ele conseguiu desmaiar a nossa refém a pé. A refém estava a pé. Ele conseguiu desmaiar a refém. Calma aí. Eu vou pegar a outra. Eu vou pegar a outra. Polícia, polícia. Entra para dentro da loja. Entra para dentro da loja. Mano, vai ter que catar isso do buzom aqui mesmo, velho. E aí, relíquia. Tem um L bem em cima aí, mano. Vem, vem, vem. Vem um aqui. Abre o carro aqui. Aliás, vamos no outro. Abre o carro lá. Nós vamos ter que pegar refém na... Abre o carro. Abre o carro. Fica aí, rapaz. Senão não cabe mais de dois refém, não. Ape. Fica, fica, Lio. Fica, Lio. Senão vai caber só um refém aqui. Ah, cuidado. É dois, né? É, vou trazer dois. Acho que ele pegou. Pegou quantos? Pegou quantos? Só um? Não era melhor pegar mais? Não, vamos pegar mais um. Vamos pegar mais um. É melhor pegar dois. Não é melhor pegar aqui, não. Você vê alguém dos lados, você fala. Tá. Pier deve ter. Sempre fica bobão lá. Ô, louco. Vou chamar quem tá no pier de bobão, então. Essa que é sua... Perdão. Sempre ficam uns trabalhadores lá. Perto do carro tá trancado. Ô, ô. Parou, pai. Já desce, já desce. Já desce, já desce. Já desce, já desce. Bora. Desce, desce do carro. Entra, calma, calma, calma. Entra aqui dentro. Calma não, entra no carro. Bora, bora, bora. Entra, entra. Entra, meu camarada. Eu vou ter que pegar na sua mão pra você entrar. Comunicação acorrada, viu? Ok, ok. Qual que é o seu nome aí, meu camarada? Mike Scott. Oi, irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Desce que eu vou, desce que eu vou. Desce do carro, pai. Bora. Oi. Que? Sequestro. Entra dentro do carro aqui. Bora. Irmãozinho, chama a polícia e fala o que você viu. Senão vai dar merda. Bota a comunicação cortada, viu, amigo? Sei lá, rádio. Ok, ok. Tu tá chorando? Tu tá chorando? Ô, meu amigo. Fala, meu amigo. É que tu aputou a arma pro lado errado. É o quê? O que que é, caralho? Tá zoando dele? Não, é que ele apontou a arma pro lado errado, moço. E agora? Você tá zoando que ele apontou pro lado errado? Você quer mandar em que lado ele aponta, é? Tá mandando em que lado ele aponta agora, caralho. Não, não. Entra ali e cala a boca, rapaz. Entra ali e cala a boca, rapaz. Porra. Tu é americano, né, não? Então entra naquela loja ali, caralho. Bora. Bora, porra. Tá careca de saber já que não pode ficar na porta de lojinha? Calma aí. Ô, pessoal, calma aí. É que como a gente falou, nós tivamos sempre mais estranho ainda. Vai entrar lá, vai pagar a cidade de pó. E aí, oficial, e aí, oficial. É, foi como a gente... Calma aí, não. Eu tava sempre mais estranho. O que que acontece? Vou mandar o papo reto, oficial. Por que que eu trouxe a mais? Por que que eu trouxe a mais? Porque eu sabia do meu atraso. Quando o cara bateu o rádio e falou, já tem oficial na porta, eu precisava de trazer refém a mais pra conseguir facilitar a negociação. Então, já que vocês estão aqui, se quiser, a gente já consegue liberar dois só pra começar. Só pra não ter aquele, né? Então, por favor, libere dois só pra começar. Aqui você já começa me ajudando. Então, beleza. Só me leu. Apá, escolhe dois pra liberar aí. Escolhe dois. Não, apá. Paradeiro, amor. O que tá chorando, deixa aí. O que tá chorando, deixa. Só um momentinho. Só informar o pessoal, tá? Rapaziada, foca no processo que eu falho. Tô liberado? Ô, cabeludo, mete o pé. Libera só um, pode enrolar. Libera só um. Libera eu. Puta aqui, ô. Aí, ó. Tá liberado, hein? Nossa, tá dando tiro, caralho. Tá dando tiro, porra. Meu Deus, cara. Pera aí. Vaza, rala, rala, rala. Calma. Vai lá. Ô, não, não, não. Corre, não. Calma. Oxi. Calma, ali. Cadê o outro? O outro falou que não quer sair, não, doutor. Por mais que eu falo que ele saia, ele fala que não quer. E aí, como é que eu faço? É bom que ele saia, né, pô? Ele tá sobre... O cara tá refém no que, pelo amor de Deus... O cara do busão que denunciou, rapaziada. Valeu. Obrigado. Qual que é a fita? Ele, ele que... Não sei. E aí, madame, o seu acidente lá? Nossa, mano, que merda, hein, velho? Desculpa aí. Não, eu nem sei o que aconteceu. Ele falou que eu tava com um susto meio alto. Pois é, você tava com... Como que eu te falo? Você tava muito assustada, acabou que você atravessou a rua sem ver e... Cara, é o seguinte, rapaziada. A gente vai fazer uma proposta fácil aqui. O doutor, ele falou assim que a gente precisa só de um refém. Só que, se a gente continuar aquilo ali até o final, vocês só vão poder sair agora quando a porra toda acabar. Ou seja, até a gente dar fuga. Papo de duas horinhas e meia, entendeu? Como eu sei que já são meia-noite, 18h ou 9h26, não sei como que tá o relógio de vocês aí. 3 mil reais eu libero qualquer um de vocês aqui. Ou então vocês vão ter que ficar aqui até o final. O que vocês preferem? Peraí, 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 deixa eu entender. Peraí, 3 mil pra liberar? Peraí, 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 não. Deixa eu só entender uma coisa. Vocês vão sair daqui. Exato. Bom, aplica a fuga. Exato. Enquanto a gente tem que ficar aqui dentro esperando vocês da fuga. Exatamente. Mas será que vai ter alguém aqui observando a gente? Ué, a polícia, né, meu amigo? Você tá achando que vai ser o Big Brother? Que vai ficar com a câmera ali perguntando se vocês vão sair ou não? Não, calma, cara. Também não é parceiro. Calma, moreno. Sabe como é que é, Nelson? Sabe como é que é? Sou bandido, caralho. Eu tenho que... Calma, calma, branquinho. É. Porra. Pronto, exatamente. Ô, calma aí, Deadpool. Também não é parceiro. Isso dá ban... Deixa pra lá, rapaziada. É, a vida tá difícil. É, Deadpool, Deadpool tá... Oxe, Levi. É, eu cancelei já. Tá falando meu nome aí, ô, Leo, porra. Oxe, Levi. Oxe, Levi. Caralho, quem é Levi aqui, velho? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Já viu, ô, gente, ô, vamos aqui reunião aqui. Ó, João, João e Maria, apenas. Tá bom, João e Maria. Babi, chama a atenção do Lil aí, velho. Ele falou meu nome duas vezes já. Alô, que é isso? Tá uma bagunça sua aqui. Ninguém me ligando, velho. Não bagunça não, tá organizado. Pode atender, pode atender, pode atender. Fala aí que foi sequestrado, tá de boa. É assim, velho, que porra a gente tá... Foi sequestrada, vai se fuder. Poxa, né, vai se fuder não, era só ter falado que tava sequestrado. Não, é que ele tá me ligando faz 24 horas por dia, mano. Nossa, também ninguém aguenta esses caras que ficam na cola, né, velho? Fica colado toda hora. E aí, rapaziada, o que vocês fazem na cidade aí, velho? Eu tava vendendo. Uma camisinha. Então, mano. Eu vou mandar um papo reto, o que acontece? Eu percebi que vocês são gente boa, tá ligado? E eu vou mandar qualquer sincera. A gente foi começar o roubo aqui, só que algum filho da puta denunciou a gente, a polícia chegou e já tá ali colocando pressão. E a gente ainda não conseguiu roubar essa parada aqui. Então, o que que eu preciso? Preciso que vocês vão ali na frente e falam, ô, oficial, não quero sair ainda não, caralho. A cidade tem nada pra fazer, tô à toa, vou ficar aqui mesmo. Aí o polícia vai falar, ué, mas como assim? Aí vocês vão fazer isso aí e voltar pra cá, tá ligado? É o tempo de eu ganhar mais de tempo. Fechou. Pode ir lá? Vai lá, vai lá. Não, olenta, chega aqui. Falei. Primeiro, tá tudo errado aqui, tá ligado? A gente tá com um a mais e um tá sem arma. Ué, quem tá a mais? Mano, tipo, aqui não tem quem tá a mais, né? Saiu todo mundo, né? Todo mundo saiu da festa. A gente tá em seis. Pelo amor de Deus, então se a gente tá com um a mais e um tá sem arma, não é mais fácil tirar o que tá a mais e sem arma? Fechou, tô saindo então. Puta merda, eu sei que tá sem arma, véi. Você também é um merda de um líder, hein, ô, Roberto? Nós vamos ter que negociar com um a mais de novo, meu irmão. É de boa. É porque a minha arma, alguém dormiu com ela, né? Todas as armas que eu passo pra vocês, alguém dorme e nunca me devolve. Ô, Puma, vê o que que pega aí, véi. Terceira vez que a gente rouba isso aqui, também não consegue roubar essa bomba. O policial, o policial não é assim que funciona. Mas eu tô seguindo, eu sei que não funciona assim. Eu vou falar um negócio com eles aqui, amigo. Ah, claro, com certeza. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho, eu acho, eu acho que ele não podia falar isso. Porque, tipo assim, estão aqui sequestrados. Não, mas isso aí é só pra gente ganhar tempo. É, mas será? Vai que dá ruim pra eles depois. Vamos aqui, quem me deu o hambúrguer? Tá. Eu mandei quatro balas aí pra quem tava com duas. Valeu. Eu vou lá falar que nós estamos com a mais, relaxa. Eu vou lá falar um negócio.